MÚSICA 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 Tu és amado Por meus sonhos estou liberto Posso te glorificar De meu Paz e a cor descoberto Aleluia, vou te louvar Oh, que sai, revinou Que revinou E retira minha dor Que me livra do peixado Oh, Jesus, tu és amado Que me livra do peixado Oh, Jesus, tu és amado Oh, Jesus, tu és amado Oh, Jesus, tu és amado